Fala galera, o que aconteceu na live do Bialvinis no último dia da temporada? Foi uma das coisas mais insanas que eu já vi acontecer aqui no YouTube. O que começou ali numa brincadeira, terminou com a live com o maior número de doações que eu já vi alguém receber fazendo live de Caxi Royale. E tudo começou no momento da live que o Bialvinis faz a seguinte pergunta pro chat. Rapaziada, qual deck eu devo upar aí pra jogar na próxima temporada? Lava Hald com clone, gigante com cemitério ou deck de golem? Aí começa uma conversa ali no chat, até que ele tenha a seguinte ideia. Vou fazer um leilão e aquele deck que tiver ali o maior número de doações, né, eu vou usar esse deck. Mas rapaziada, começa tudo de boa ali, a primeira doação é do Tubarão, é de 1,90. E dá a impressão assim que aquelas doações vão ficar em torno ali de 1, 2 pilas, 5 pilas. Mas não foi bem isso que aconteceu galera, as doações foram aumentando em pouco em pouco. O 10 passou pra 20, o 20 passou pra 50, o 50 passou pra 100. Começou a vir piques de todo lado, teve uma hora que começou a vir piques de 150, de 200 reais. Mano, foi inacreditável. Qual você prefere, você e o chat, Pedro? Golem, lava clone ou gigante com cemitério pra próxima temporada? Sabe como a gente vai decidir? Na base do leilão, quem dá mais? Tubarão mandou 1,90. Arrastado mandou 2 de 2 reais, se alguém resolver fazer uma donate ou um piques de alguma coisa. Pro Team Daniel, o Team Daniel é gigante com cemitério. E o Team Tubarão é lava clone. Olha o piques do leilão. Eita, Daniel mandou mais 30. Moleque, Misael, você se declara pra qual time, Misael? O Daniel mandou mais 20. Então, o Team Daniel tá com 76 reais no leilão, quem dá mais. E é gigante cemitério. O Tubarão tá em segundo, que é lava clone, com 60 e 60. 60 reais e 60 centavos. E nesse momento da live, o Belvinis não fazia ideia que as doações iam aumentar ainda muito mais. Tem uma hora que ele chega até a chamar a mãe dele, porque ele não se acredita no tanto de doações que ele tá recebendo, né? Eu mesmo fiz a minha contribuição lá. Até porque aí eu vejo que o cara faz live todo dia, faz vídeos todos os dias. E eu sei que o YouTube não paga tão bem. Tem até uma hora que o Belvinis fala, né? Que o valor de doações que ele ganhou nessa live ultrapassaram, que ele ganha em um mês no YouTube aí, fazendo lives e produzindo vídeos. E o que é mais legal é que eu acho que a maioria entrou na brincadeira, não só apenas para escolher o deck, mas sim pra ajudar o Biel, né? Porque vê que ele é tão esforçado nessa plataforma. Principalmente ali o Tubarão e o Daniel que fizeram grandes doações aí e contribuíram pra essa live incrível. Não, calma aí. Eita, porra! Moleque! Moleque! Calma aí, calma aí, meu. Eu tô maluco, mano. Vem com essa, não. Aqui é número de anlava. Caralho! Renanção! Caralho! Moleque de... Mano, o Daniel mandou 50 também, mano. Calma aí, calma aí. Perdi as contas. Calma aí. Ah, porra! Caralho! Caralho! Caralho, moleque! Mano! Caralho, velho! Olha o Pix, tinta o barão! O que? Mano! Se ele mandou 200 reais, eu sou maluco. Parça! Se ele mandou 200 reais, eu... 150? No Pix, Murilo. Cara, eu tô tremendo, parça. Olha essa porra, mano. Olha essa porra, mano. Bom, obrigado a todo mundo mesmo, rapaziada. Mano, nunca... O que eu faço em um mês, cara? Em um mês não chega perto disso, cara. Mano, eu vou ligar pra minha mãe, velho. Mano, quase 900 contos. Obrigado de coração, rapaziada. A todo mundo. Muito obrigado, mano. Primeiramente, muito obrigado pelas do NET. De verdade mesmo, mano. Tim Daniel chegou a marca de 456. Tim Tubarão chegou a 557. Olha o Pix. Os caras que donatou pro... Mano! Não é possível, velho. Os NETs agora... Mano! Mano, eu vou chorar, velho. Não, 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 não. Mano, eu não tô acreditando, velho. Não tô acreditando, mano. Olha essa porra, mano. Mano. Mano, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando, velho. Filho da puta, mano. Que isso, cara? Moleque. Que isso, moleque? Endoidado, viado. Que porra é essa, mano? Eu vou acabar. Atilho! Tim Tubarão, um abraço do argentino. Tubarão ganhando reforços de última hora. Mano, cinquenta... Caralho, mano. Mano, eu tô acreditando, mano. Mano, eu não te aviso da minha vida, mano. Papo reto. Mano, uma brincadeira, mano. Do nada virou isso, cara. Obrigado de coração, velho. Mano. Calma aí, eu vou ali jogar água na cara, mano. Eu tô passando mal. Papo reto, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Mano. O ideal vai chegar. Olha o Pix. Aí vai ter mais mil na porra do Pix, moleque. Mais mil. Que absurdo, velho. Vamos às contas. Vamos às contas. O Tim Daniel aqui, que é Tim de Gait Cemetery, várias donates, várias donates. E chegou ao valor de seiscentos e cinquenta e oito e oitenta e oito. O Tim Lava Clone, que é o Tubarão, várias donates, várias donates, várias donates. E chegou à marca de seiscentos e sete. Agora é a hora que o Biel lê a minha donate e ele imagina que pode aparecer aqui no canal e manda o recado aí pra gente. Valeu, Cortes? Caralho. Ô, se você estiver vindo no Cortes aí, se inscreve no meu canal, hein, bicho. Se estiver vindo aí no Cortes, se inscreve no meu canal, no Cortes também. Escreve aí, rapaziada. Mano. Cara. Ô, mãe. Mãe. Vem cá em cima. Fala pra mãe, vem aqui em cima. Olha isso daqui. Meu Deus. Mãe, olha o tanto de dinheiro que eu já ganho hoje. É, agora eu sei que... Eles estão mandando. Ô, gente. Tem pipoca, ó. Olha isso, mãe. Uhul. Mano, bateu mil o time do Daniel. Mãe. Mil reais. E ela deu um beijo pra ela me dar um salve, viu? Mano, mais 200 do Daniel, véi. E 80... Mais 24 do Jefferson. Mano, caralho, mano. Mano, 24 do Jefferson. Tudo começou pra eu decidir qual desses decks eu vou upar. Time João, time 3, é deck de gole. O time 2, Tubarão, é deck de Lava Hound e clone. E o deck... E o time 1, Daniel, é deck de Gigante Cemitério. Aí começaram fazendo donate pra leilão pra ver qual deck eu iria upar. Aí, o time do Gigante Cemitério tá na frente com mil e cinco reais. E o time Gigante Cemitério tá em segundo com 855. Diferença de 150 reais. Então, até o momento, no leilão, o Gigante Cemitério está vencendo com 150 reais na frente, mano. Lembrando que agora não passa das 8 e meia. Não passa. Não passa. E mais pro final da live, com mais algumas doações, o valor total ficou assim, rapaz. Já do time do Tubarão chegou num valor total de 1.155 reais arrecadados, né? Pro deck aí de Lava Clone. Já o time do Daniel, time de Gigante Cemitério, arrecadou um total de 1.267. Se somar os dois, a gente chega num valor aí de 2.422 reais arrecadados em doações. Só nesse leilão, só entre esses dois aí, mano. Um valor muito alto. E venceram, então, ali o deck de Gigante Cemitério. É o deck que o Biel vai upar aí pra usar essa temporada. Galera, se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o likezão no vídeo e de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo.